O gavião carijó é uma ave de rapina da família dos aciptrídeos. Seu nome científico é Rupornis magnirestris, sendo conhecido em inglês como Rodicidiavki. Ele é conhecido vulgarmente pelos nomes Anagé, Gavião indaie, Gavião pinhiel, Gavião pegapinto, e Nagé, Gavião pinhiel, Indaie, pegapinto e papapinto. Ele apresenta hábitos diurnos. Esta ave pode ser encontrada no México e Argentina e em todo o território brasileiro. Os habitats naturais são nas matas exóticas, várzeas com herbáceas, matas nativas restauradas, matas mistas em regeneração, matas nativas virgens, valetas de drenagem, matas e campos em regeneração espontânea e até mesmo nos ambientes urbanos arborizados. Esta ave tem um porte médio. Médio cerca de 36 centímetros de comprimento e pesa de 250 a 300 gramas. As fêmeas são maiores que os machos. As aves adultas apresentam a base do bico amarelo e a ponta do bico preto. A cabeça e a parte superior das asas são marrons, mas tornam-se cinzas à medida que a ave envelhece. O peito é ferruginoso, a barriga e as pernas são brancas e finamente barradas com listras marrons que a torna carijó. A base da cauda é branca com duas listras pretas bem visíveis na extremidade da cauda. Suas asas são beijas com finas listras escuras, elas são largas e de comprimento médio adequadas para planar em espaços abertos. O gavião carijó costuma voar com a sua parceira, batendo rapidamente as asas e painando em círculos, chamando a atenção pela gritaria que produz. O gavião carijó é estritamente o carnívoro. Alimenta-se de aves, lagartos, lagartixas, cobra, mariposas, cigarras, besouros, gafanhotos, morcegos, ratos, aranhas, coelhos, lebres, pintinhos e frangos. O período reprodutivo do gavião carijó acontece no verão. Os ninhos são feitos no topo das árvores. Eles são construídos com gravetos e revestido por folhas, ficando com cerca de meio metro de diâmetro. A incubação é realizada somente pela fêmea. Cabe ao macho alimenta a sua companheira durante todo este período. A postura é de dois ovos brancos machados de marrom que são incubados por 30 dias. O macho vigia o ninho, mesmo durante a caça. Vocalizando algumas vezes para a fêmea que responde ao chamado. Se houver algum invasor no ambiente do gavião carijó este torna-se agressivo, afugentando com voos rasantes e gritos assustadores. As fêmeas possuem um aparelho reprodutivo diferente. Ela possui dois ovários ao contrário de outras espécies que só possuem um esquerdo. É comum o casal construir novos ninhos para a postura. No entanto, são escolhidos locais bem próximos ao antigo. Ele vocaliza durante todo o ano. E durante o período reprodutivo a vocalização torna-se ainda mais intensa. Você pode baixar o canto do gavião carijó em nosso site. Para isso basta clicar no link que está na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal. Para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos.